Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês um pátano, que é um padrão rítmico em 3x4, muito utilizado na música agosto americana. Aqui eu vou usar as notas. Sol, Ré, Fá, Si e Ré, que é a inversão do acorde de Sol maior com a sétima linar. Eu vou dar a concessão e o meu ajudante aqui vai ser o metrônico para a gente. Um, dois, três. Foi isso, pessoal! E até a próxima aula!